...contribuição de blogs e portais na transmissão de informações jornalísticas via internet na cidade de Codó. A banca foi constituída pela professora orientadora mestre Maria Socorro de Sousa Truz, pelos professores, pelo especialista professor Yuri Vindeiro e pela professora mestre Francisca Tatiana. Após a avaliação da banca, o seu trabalho, o marco, foi considerado aprovado. Parabéns. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Eu rapidamente fazer um agradecimento aqui. Agradecer à senhora pelas vezes que você teve paciência comigo. Você disse aí rapidamente como é que era a minha situação na sala de aula e era realmente daquela forma. Eu...